Olá, meus amores! Como estão vocês? Desculpa a zoada desse vídeo, espero que vocês estejam bem. Eu quero mostrar aqui pra vocês minha caixa Natura. Isso aí. E vou abrir aqui. Bem rapidinho, é uma caixa pequena. Tem emprégua, hein? Tem não, meu rei. Só no material de construção, tá bom? Não tem emprégua. Nem fornecedor de prender. Mas ela vai ter, né? Olha, já tirei. Agora se eu tirar essa caixa, eu amo com essas caixinhas. Dá-se uma visualizadinha pra vocês verem exatamente como é que tá a caixa. Top da galáxia, né? Então, o que veio? Veio um Crisca. Veio um Humor, tá? Veio um Crisca, um Humor. Veio dois Natura Homem. Dois Natura Homem, que é um dos meus perfumes preferidos da Natura. Veio... Eita! Veio dois Refil. Desse daqui, mas eu tinha pedido, era o completo. Veio dois Refil, ó. Tá vendo? Desse aqui, ó. Não veio o normal, né? Fiz o pedido do normal. Talvez estava em falta. Aí veio um... É... Lenço Humideço de bebê. Veio... Esses sabonetes da Natura maravilhosos, ó. Pra ficar, sabe? Podre de cheirosos, olha. Que maravilha. Hum, que delícia. Ai, muito bom cheiro. Maravilhoso. É... É... Vieram dois Cayaque Aero, ó. Top. Maravilhoso. Veio um óleo Andiroba. Aí ganhou esse aqui, né? Vieram um batom. Batom de pulilás. Veio a Mostras Revelar. E vieram as revistas, olha. Ó. Caixa e Seca. E aí... Aqui está a revista da consultora, né? Olha aqui. Essa daqui também. E as duas revistas que vão agora. Hum... Olha. As duas revistas vão agora. Bom, meus amores, vai atender o cliente. Então, assim... A caixa natura eu mostrei, né? Toda pra vocês. E aí, gente, eu quero mostrar uma compra que eu fiz no Mercado Livre. Gente. Fiz uma compra... É... Pra invertir no escritório pra vocês esperando um quadro. Um quadro de escola. Só que eu não prestei atenção no tamanho do quadro, né? Mas, assim, eu imaginava que eu nunca vi quadro nem maior nem menor. Só tinha visto uns normais, mais ou menos assim. Acho que é um metro, não sei. E comprei o quadro pelo Mercado Livre. E olha... Olha o que veio. Hum... Hum... Então, assim... A minha profissão de professora, né? Que é pra fazer as porcentagens. Depois eu vou botar preço na mercadoria. É... Ficou, assim, um pouco a desejar, né? Mas vai servir pra fazer promoção. Vai servir pra fazer uns vídeos. É... Quando for, vai servir pouca coisa, né? Então, mas veio isso aqui. Gente, eu penso... Não, gente. Eu até agora sem acreditar. O vendedor do Mercado Livre chegou e disse assim... Olha aqui, moça. Sua bandeja que a senhora pediu. Eba, doido. Olha aí. Eu pensando que era um grandão pra me inscrever, né? Aqui pra vocês as porcentagens, né? Mas... Vai servir. Mas eu comprei também uma... Um adesivo que é preto, que serve pra fazer louça. E também comprei um quadro branco. Então, espero que o quadro branco seja grande, tá? Porque lá tava dizendo que era um metro e meio, parece. Então, espero muito que chegue pra me mostrar pra vocês o cenário. Que eu vou gravar uns vídeos pra vocês bem especiais. Bom, meus amores. Chegou uma compra da Nascente, tá? 608,70. Eu vou mostrar aqui pra vocês os produtos que chegaram. Que eu já tenho que organizar. Chegou essa ração jazz aqui, que ela sai bastante. Tá? É... Depois eu mostro essas coisas aqui que chegaram também. Que a gente pesa assim, ó. A gente pesa... Esses pacotinhos são de 4,5 quilo, né? E tem um pacotinho de 2. Já tá pesando a de cachorro. Essa aqui é de cachorro. É a marca. Deixa eu ver se dá de ver aqui pra vocês a marca, ó. É a sapeca. Aí a gente pesa assim, ó. A gente tá pesando aqui. A gente pesa aqui, assim, ó. De 2 reais. Porque no começo o povo vinha pedir ração. Aí eu queria 1 real, 2 reais, 3 reais, 4 reais. E eu ficava pesando aquilo assim. Não tinha tempo. Aí quando ele quer 4, ele leva 2. Ou um pacote daqueles maiores de 1. Que cabe certinho no de 1 quilo. 4. Tá? Então por conta desse trabalho. Assim, eu sempre pago já de pra pesar ele. Então por conta desse trabalho aqui, ó. Era 7,50. Agora, é... Fica... O quilo fica 8 reais, assim, ó. Mas era pra... Dá de vender a 7,50. Essa razão. Pessoada do freezer. Mas não tem jeito, gente, ó. Então da nascente veio também aqui, ó. Esse negocinho cheirinho de carro. Tá vendo? Cheirinho de carro. Vou mostrar aqui pra vocês. Veio também aqui, ó. Essa caixinha de... Aquele negócio de vaso sanitário, ó. Tá vendo? Veio a solã. Veio esse suco. Veio aqui mais pedra de vaso. Baigão. Baigão. Tá vendo? E aqui embaixo... Não sei o que que é aqui embaixo. Ah! É... Amaciante P. Foi isso que veio. Agora vou mostrar outras compras que eu comprei, né? Eu comprei um... Uma caixa de ovos. Um pouquinho aqui. Eu vou já arrumar. Né? Além de comprar maquininhas, que tá tendo bastante procura, graças a Deus. Eu vou ter o anúncio da OLX e tem o link aqui abaixo. Tá bom? Comprei carvão, olha. Carvão. Viu? Então é isso aí, ó. Então a gente tá arrumando minha pesadeira ali, ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E quero dizer, se você ainda não comprou a sua máquina de cartão, as máquinas de cartão estão na promoção, tá bom? Eu vendi a Point Pro, que tinha aqui. Vendi bem rápido. Essa aqui, Point Mini Chip, olha. Ela tá em falta no mercado pago. Eu tô dando R$360, não. Eu tô dando R$420,00 de desconto na Point Pro. Tô dando R$132,00 nessa daqui, que é a Point Mini Chip. Não precisa de celular, internet de desconto. Isso é só o desconto. E tô dando, é... Nessa daqui, que eu tô dando pra vocês R$60,00 de desconto. Então, ela custa R$118,80 com R$60,00 de desconto. Ela fica apenas R$58,80 com frete grátis. Se você usa com celular e internet. Sendo que o aplicativo do mercado pago, ó, você usa, né, com ela. Deixa eu mostrar aqui elas pra vocês. Aí eu abri aqui uma caixa dela. Deixa eu ver se eu acho dela. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui pra vocês... Vou abrir aqui uma caixa pra vocês verem que eu vou trocar a minha, né? Eu quero essa azulzinha, porque tá tão lindinha. E vocês sabem, né, quem me assiste, que é a minha cor preferida, é azul. Então, chegou aqui, eu vou abrir pra vocês verem que ela é diferente, tá? Ó, aqui assim. Aí aqui vem o carregador, vem as plaquinhas do cartão que aceita, ó. Ó, o manual. Aqui as plaquinhas do carregador lá dentro. E as plaquinhas do cartão que aceita, olha. Tá vendo? Todos os cartões que aceita. Então, a Point Mini Chip tá aí na promoção também, ó. E essa daqui é a... Essa daqui é a Point Mini Chip, porque é a Point Mini que não precisa de celular internet. Ela é preta no fundo e já vem com chip. E essa daqui é a Point Mini. Essa daqui precisa de celular internet, tá? Ó, e ela é toda azul atrás, tá vendo? Então, lindas e maravilhosas. Gente, eu vou deixar o link aí abaixo que vocês podem ver. Dessa daqui, você clicar, o mercado pago tá em falta. Mas assim que chegar, o link já vai tá disponível aqui abaixo do vídeo, tá? Que é a Point Mini Chip aí pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, pra quem mora aqui em São Luís Maranhão, pode vir comprar a máquina na minha mão. Eu configuro pra você, tá? Mas quem não mora em qualquer lugar do Brasil, você pode pedir no link aí abaixo, tá bom? Beijão e tchau, tchau. Tchau. Tchau.